Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você no meu Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Acerte você Acerte você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção E sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Que honra, rapaz, você tá doido? Coisa mais linda do mundo, viu? Eu tô brincando ali no fundo, ali, ó Me perguntaram o que era vir cantar com você no seu DVD de 30 anos Eu falei pra mim na condição de artista Sertanejo, na condição de fã de Leonardo É como se eu viesse ganhar o Oscar aqui hoje